Meia Noite 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 Pelas ruas mais sombrias Passa o tempo que passou Serenata de outros dias Que a voz do tempo cantou Pelas ruas mais sombrias Passa o tempo que passou É loucura sem sentido Caminhar por onde vou Viver é estar-se perdido Morrer é estar onde estou É loucura sem sentido Caminhar por onde vou Meia Noite Meia Noite é meio da vida Meia vida por viver Que tarde é triste esquecida Que ninguém sabe entender Meia Noite É meio da vida Sem ninguém pra me entender É meio da vida Eu amo da vida Amém.